Fala pessoal, quem acompanha o canal sabe que eu defendo bastante este modelo de contratação que o Internacional tem adotado do ano passado pra cá. Alguns negócios de ocasião, jogadores não tão conhecidos, que não estão no radar de outros grandes clubes. Enfim, todo este modelo que fez o Inter trazer jogadores como Bustos, Pedro Henrique, Wanderson, Vitão, Alexandre Alemão, entre outros. Mas tem um caso que está me chamando atenção e confesso que tem me incomodado, que é o caso de Charles Arangues. Isso porque o jogador tem abertamente se oferecido para o Internacional e o Inter não tem feito absolutamente nada para ter o jogador. Então nesse vídeo eu quero falar com você sobre a situação de Arangues. Arangues e o Internacional. Virá? Não virá? O que está acontecendo para o Inter não se movimentar para fechar negócio com o jogador. E também sobre David, um dos maiores investimentos da atual gestão do Internacional que, após não ter demonstrado praticamente nada de futebol, está indo para o São Paulo num bom negócio no final das contas para o Internacional. Mas antes, Campeonato Gaúcho está voltando. Uma boa oportunidade para tirar aquela graninha extra lá na KTO. Então se você é bom de palpite, gosta de apostar, entra em kto.com, cupom LENON. Colocando o cupom LENON na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100. Mas não te esquece, é muito importante, na hora de criar conta, tem que colocar o cupom LENON. Agora sim, vamos às informações desse vídeo. Começo falando com você sobre David, jogador de R$ 11 milhões, uma das maiores contratações da atual gestão do Internacional e que em nenhum momento correspondeu. Em nenhum momento mostrou a que veio e ficou de fora dos planos do Inter, ficou de fora dos planos de Mano Menezes. Diante disso, o jogador está fechando com São Paulo para jogar por lá nesta temporada 2023. E, apesar dos apesares, é um bom negócio para o Internacional. Afinal, é um jogador que não ganharia oportunidades, que não mostrou a que veio e que o Inter vai receber imediatamente R$ 1 milhão e R$ 200 mil, aliás, não tão imediatamente, em duas parcelas. Mas vai receber pelo empréstimo R$ 1 milhão e R$ 200 mil, tem opção de compra passe fixado de R$ 4 milhões e meio de euros no final do ano, no final do empréstimo e o São Paulo vai pagar 100% do salário do jogador. Isso era uma coisa que a diretoria do Internacional estava batendo pé e por isso que o negócio não havia sido fechado antes, pois o São Paulo queria que o Inter pagasse uma parte do salário e o São Paulo outra. Diante disso, o Inter bateu o pé e não aceitou o negócio. Então agora o São Paulo topou pagar 100% do salário do jogador e David vai jogar por lá, então, nesta temporada 2023. Bom negócio para o Inter, que alivia um pouco mais a sua folha salarial, com mais uma saída de outro jogador que ganhava bem. David ganha na casa dos R$ 400 mil mensais no Internacional. Embolsa um pouquinho de dinheiro, mas fica naquela expectativa de talvez embolsar um bom valor caso São Paulo queira comprar o jogador. R$ 4 milhões e meio de euros. Outro também que está de saída é o goleiro Daniel, que já não receberia oportunidades nesse ano de 2023. Então, conforme o Internacional, ele já foi liberado no treino dessa segunda-feira, não treinou com o restante do elenco, pois está negociando, fechando o negócio com outro clube. Diante disso, o Inter tem conseguido aliviar a sua folha, com saídas como agora David, Daniel, Tyson e Denilson. Só que não adianta aliviar a folha se não traz ninguém. Afinal, no orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do Internacional, previa um aumento de gastos com futebol, de custos com futebol masculino profissional nessa temporada de 2023. Nós estamos vendo muitos jogadores saindo, aliviando a folha, mas praticamente ninguém chegando. Até o momento, somente Mário Fernandes e o goleiro John num baita negócio que o Inter fez, como eu trouxe no vídeo passado por aqui. E diante disso, também me chama atenção a situação de Arangues. Eu já fui um que elogiei muito Arangues por aqui e critiquei muito a novela envolvendo Charles Arangues. Mas nos últimos meses nós temos visto o jogador publicamente se oferecer para jogar no Internacional. Mais de uma vez, André Cury, agente responsável pela carreira do jogador, já deixou claro que o atleta falou para o Internacional que gostaria de voltar. Quer de interesse de Arangues retornar ao Internacional. E em entrevista, em bate-papo de Arangues com o site Revista Colorada, o próprio jogador disse que gostaria de uma nova chance no Inter. Ou seja, isso não é invenção da imprensa. O empresário do jogador está dizendo o cara quer voltar, inclusive já informou a diretoria do Internacional. O Arangues está dizendo olha, quero voltar, quero uma nova chance. Mas conforme o próprio empresário André Cury, o Internacional não está se movimentando, não fez sequer uma proposta para ter o jogador. Teria feito uma proposta na metade do ano passado, o Bayern não liberou e ele acabou ficando por lá. Mas agora que o jogador está prestes a encerrar seu contrato, se encerra na metade deste ano com o Bayern, pode assinar pré-contrato e sair de graça na metade do ano, ou talvez o Inter tenha que pagar um valor não muito alto para tê-lo agora, a diretoria do Internacional não está se mexendo. E isso me incomoda profundamente. Eu defendo muito a responsabilidade do Internacional com as finanças, até porque devido à irresponsabilidade com dinheiro, com contratações toscas e que não renderam nada, como foram casos de Nathanael, de Trelles, de Dudu, enfim, de outros jogadores, Neilton e por aí vai, que o Inter chegou neste ponto que está financeiramente, de ter que cortar gastos, de ter que gerenciar melhor seu dinheiro, de não ter bala na agulha para poder investir pesado. Mas, eu também várias vezes disse aqui para vocês, o Internacional tem interesse em jogador tal, dando exemplo, em Quinteiro, mas não tem dinheiro para trazer o jogador, pois na época tinha concorrência do Flamengo. O Internacional tem interesse em Gregory, volante, tudo isso eu trouxe aqui no canal. E o que eu disse naquela situação, o Inter não tem como competir financeiramente com um jogador que está nos Estados Unidos, ganhando em dólar e muito bem por lá. Só que neste caso de Arangues, é um jogador muito bom. É um jogador muito acima da média para o futebol brasileiro, que apesar dos 33 anos de idade, ainda joga muita bola. E, vindo para o futebol brasileiro, eu não tenho dúvidas de que é um dos melhores jogadores, não somente no país, em sua posição, mas do continente. E o Internacional não está se mexendo. O jogador está deixando claro, gente, eu quero voltar. E esse tipo de situação, gente, é tão rara de acontecer, que quando acontece o Inter não pode perder. O Inter não pode perder o time, o Inter não pode perder esta oportunidade que está escancarada na cara do clube. O jogador quer voltar. O jogador já disse através do seu empresário, o jogador ele mesmo já disse. O Inter não pode mais perder tempo em relação a Charles Arangues. É o tipo de oportunidade que não bate na porta duas vezes. Não dá. Ah, Lennon, mas vai ser um jogador que vai querer ganhar um milhão por mês? Pode ser. É um jogador caro. Mas já que o Inter está com esta política de contratação, de buscar três, quatro peças somente, já que manteve o seu elenco, e está com esta política de aumentar os custos com futebol, segundo o orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo, e também pelo fato de já ter aliviado bastante a folha salarial, se Arangues quiser um milhão por mês, paga. Não é qualquer jogador. Não é uma aposta. Não é um bagre. É um jogador que, em 2015, já mostrou que rende muito. Mas tudo bem, os anos passaram. Mas ele continuou rendendo na Europa. Continuou rendendo na seleção do Chile. É ótimo jogador. E nós não estamos falando de jogador de 36, 37 anos em final de carreira. Ele não é novo, mas tem 33 anos de idade somente. Então o Inter não pode mais perder oportunidades. São raríssimos os casos de jogadores que falam publicamente, jogadores de qualidade, que querem jogar no Internacional. Arangues não está dizendo que ele quer jogar no Palmeiras, no Flamengo, que seria muito fácil para ele. Afinal, são clubes que têm muito dinheiro. Arangues sabe da situação financeira do Internacional. André Cury, empresário dele, sabe da situação financeira do Internacional. E mesmo assim, ele está falando publicamente. Quero voltar. Diretoria do Internacional. Não perca mais tempo. Não perca tempo em relação a Arangues. É jogador que chega, farda, e é titularíssimo. É um jogador que, a partir da metade do ano, já pode chegar de graça. Então se não quiser pagar agora para já ter o jogador adiantado, já encaminha. Deixa pronto para a metade do ano. Ou realmente o Internacional acredita que um jogador da qualidade do quilate de Arangues vai ficar esperando o Inter, sendo que provavelmente e certamente tem propostas de outros clubes. Então, por favor, não vamos deixar esta oportunidade passar. É melhor pagar um milhão por mês para um jogador que chega, supra as necessidades, é titular absoluto, e vai te dar retorno dentro de campo, do que trazer dois meia boca por quatrocentos, quinhentos mil. Eu prefiro muito mais pagar, se for o caso, um milhão por mês para a Charles Arangues, do que, por exemplo, pagar quatrocentos mil reais por mês para um David, como foi o caso que o Internacional fez. Então, por favor, não deixem passar esta oportunidade. Arangues quer voltar. Não o deixem esperando. Mas comenta aqui, o que tu acha de um possível retorno de Charles Arangues? O que tu acha das declarações do jogador até agora querendo voltar? Tu acha que eu estou certo em pedir este retorno? ou tu acha que a diretoria do Internacional está certa em não apressar as coisas? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.